Bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, nós vamos tratar da equação geral da reta. Esse é um conteúdo que você aprende lá no terceiro ano do ensino médio, em que essa equação geral da reta permite que você descreva a reta e assim você consiga determinar todos os pontos que estão contidos nessa reta. Então, qual é a finalidade de trazer esse conteúdo matemático para o canal? Porque ele é bastante utilizado, principalmente na questão de colisões, raycasting. Então, boa parte dos experimentos que tem aqui no canal, principalmente envolvendo raycasting, é utilizada através da equação geral da reta. Além disso, dá para você construir um sistema de colisão utilizando a ideia da equação geral da reta e assim permitindo que você faça check-ups de colisões independente do tipo de polígono que é o seu sprite, seja ele convexo ou não, certo? Então, o interessante é que ele permite que, nesse caso, você construa máscaras de colisões independente da forma do objeto. Bem, então, vamos começar com algo básico. Vamos começar, então, aqui. Vamos traçar aqui dois segmentos de reta. Você vai observar o seguinte, vou chamar isso aqui de R1, isso aqui de R2. Aqui eu vou ter o meu ponto de intersecção. Então, onde elas se cruzam? Então, eu tenho esse ponto aí. Eu vou chamar esse ponto de ponto P e aqui eu tenho as coordenadas X e Y desse ponto. Observe, e é bastante importante que você preste atenção nisso agora, que esse ponto aqui, as coordenadas X e Y, é comum tanto a R1 como a R2. E aí, eu vou criar aqui o seguinte, eu vou dizer, então, que eu vou ter um ponto aqui. Esse ponto poderia ser em qualquer lugar, mas eu vou colocar esse ponto na extremidade, representando aqui... Eu vou chamar isso aqui de X1. Vou chamar aqui... Primeiro, vamos dar um nome para o ponto. Vou chamar isso aqui de P1. Eu mando isso aqui de X1. Aqui de X2. Vou chamar aqui de P2. Chamando de X2. Deixa eu só arrumar isso aqui. Eu falei X2. Na verdade, é Y1 aqui. Deixa eu só arrumar isso aqui. E aqui é X1, Y1. E aqui vai ser X2, Y2. Então, essas daqui são as coordenadas X e Y do ponto P2. Essas são as coordenadas X1, Y1 do ponto P1. Deixa eu só colocar aqui para ficar com a mesma cor do ponto. Vamos, então, fazer mais um ponto aqui. Aqui vamos chamar de P3. E aqui vamos chamar de X3, Y3. E aqui vamos fazer aqui o ponto P4. E vamos chamar de X4, Y4. Representando as coordenadas desse ponto P4. Bem, como eu falei, a gente poderia colocar esse ponto ou aqui, ou aqui, ou aqui. Não importa, até porque a gente não sabe o valor dele ainda. Então, eu coloquei na extremidade apenas por questão de gosto. Mas eu poderia construir essa ideia algébrica, que a gente vai construir daqui a pouco, independente do ponto. Então, primeiro passo. Essa aqui é uma representação que a gente pode ver geométrica. Então, os pontos geometricamente poderiam estar em qualquer parte desse segmento. Esse P3 poderia estar aqui. Esse P4 poderia estar aqui. Esse P1 poderia estar aqui. Esse P2 poderia estar aqui. Desde que ele estivesse aqui, nesse trecho aqui. Não importando se ele está na extremidade ou está por aqui. O importante é que você entenda isso. E eu coloquei dessa forma nas extremidades, apenas por questão de gosto só. Não tem nada especial por ter feito isso, porque agora a gente vai para a manipulação algébrica. E nessa manipulação algébrica, a gente vai mexer com as letras. E assim, a gente vai determinar qual é a equação geral dessa reta R1 e dessa reta R2. Então, a primeira coisa que a gente vai determinar é qual é a equação que descreve esse segmento aqui, essa reta. Qual é a equação? Bem, a gente não sabe, a gente vai descobrir. E aí, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar um conceito que você aprende no segundo ano do ensino médio, que é o de matriz, mais especificamente, determinante de matriz. Então, lá você deve ter aprendido, assim espero, que quando você observa esse conteúdo de matriz, você observa que a matriz é uma estrutura. A gente não tem uma definição para uma matriz, apenas que ela é uma estrutura. Ela é uma estrutura que permite que você organize os dados na forma de linhas e colunas. Então, basicamente, essa estrutura de matriz, a gente vai utilizar a questão da determinante. Assim, a gente determinar qual é a equação dessa reta R1. Bem, então, para a gente começar a fazer isso, eu vou puxar a lousa um pouco aqui, nossa lousa digital. Qualquer coisa, se a gente precisar, a gente volta lá. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos, então, pegar os pontos P1 e P2 e o ponto P, que é o ponto que a gente tem como intersecção ou interseção. Você pode falar como intersecção ou interseção, não importa. Então, eu vou... O P1 é verde e o P2 é essa cor alaranjada. Então, eu vou colocar aqui o P1. O nosso ponto P2. E o nosso ponto P. E assim, a gente vai tratar... A gente vai tratar... Para determinar qual é a equação geral dessa reta R1. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa das coordenadas. Então, vamos montar aqui. Vamos montar a determinante. Vamos tentar montar aqui, mais ou menos. Está meio torto. Deixa eu mudar de cor aqui. Colocar essa cor padrão. Inserção. Vamos ver aqui. Algo mais ou menos. Certo? Está meio torto, mas não tem problema. Então, vamos colocar aqui... Vamos começar. A ordem não importa. A gente vai pôr, mas eu vou... Só por questão de organização. Eu vou colocar aqui... Eu vou colocar aqui... Eu vou colocar aqui... X, Y, e aí a gente completa a última coluna com 1, para que assim a gente possa calcular essa determinante que tem que ser uma matriz quadrada. O que significa? Mesma quantidade de linhas, mesma quantidade de colunas. E aí a gente vai utilizar a regra de Saulus para poder desenvolver isso. E vamos, então, colocar o P1 agora. Então, P1 na cor verde. Então, X1... Y1... E aqui completo com 1. E aí, para finalizar, eu coloco o ponto P2, que é X2... Y2... E aqui é 1. Bem, aí o que a gente vai fazer? A gente vai chegar aqui e traçar um... Reta aqui, um segmento para fechar. E aí a gente copia essas duas colunas aqui, para que a gente possa desenvolver a determinante desse jeito. Bem, então, vamos copiar aqui... X, Y... Depois, X1, Y1... E, para finalizar, X2, Y2. E aí a gente vai perceber que a gente tem três diagonais dessa forma. Uma, duas, três. Essa é a diagonal principal. E a gente vai ter uma, duas, três, que é a diagonal secundária. E aí a gente vai fazer, então, o produto da soma dessas três diagonais menos o produto da soma dessas diagonais aqui. Então, vai ser o produto da soma da diagonal primária menos o produto da soma da diagonal secundária. Então, vamos calcular isso aqui. Vamos fazer um segmento de reta só para a gente poder observar isso melhor. Então, eu vou ter a primeira diagonal aqui. Segunda diagonal aqui. Opa! E aí a gente vai ter essa nossa terceira diagonal. Então, vamos definir aqui. Nesse caso, vai ser o que isso daqui? Essa primeira diagonal. Da diagonal principal. Então, mais uma vez, o produto da soma da diagonal principal menos o produto da soma da diagonal secundária. Então, vamos calcular a primeira diagonal principal. Então, vai ficar x vezes y1 vezes 1. E, nesse caso aqui, isso aqui não vai influenciar na conta. Então, vai ficar x vezes y1. mais y1. Quer dizer, y vezes 1, vezes x2. Vai ficar yx2. e aqui a gente vai ter o último, que vai ser 1 vezes x1 vai dar x1. x1 vezes y2 vai ficar x1, y2. Então, aqui mais... x1 vezes x1 vezes y2. Opa! Deixa eu colocar da mesma cor para manter o padrão y2. bem, então, essa daqui é o resultado da diagonal principal. A gente vai fazer a diagonal secundária agora. Bem, vamos traçar os nossos segmentos aqui, nossas flechas, só para a gente poder ter uma visão ao alcance melhor. traçar aqui, primeira aqui, essa diagonal secundária, a segunda, essa diagonal... e essa terceira aqui. Pronto. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a mesma coisa, essa multiplicação. Então, x2 vezes y1 vezes 1 vai dar x2, y1 ou y1, x2. Não importa, porque é multiplicação. Então, não importa a ordem que você multiplica, não vai alterar o resultado. Assim como 3 vezes 2 e 2 vezes 3 vai continuar sendo o resultado de 6. Bem, então, vamos colocar aqui y2... quer dizer, y1, x2. E aí, se a gente precisar ajustar as posições, a gente ajusta, porque, mais uma vez, na multiplicação não importa isso daí. Mas... vou pegar agora x1... quer dizer, x vezes 1 vezes y2 vai ficar xy2. xy2. E aí, eu vou fazer agora a última, que é y vezes x1 vezes 1 vai ficar y então, aqui, mais y x1. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa diagonal principal, esse somatório, menos essa diagonal secundária. Então, vamos copiar aqui embaixo. Vamos copiar tudo isso daqui aqui, tudo isso daqui aqui, para a gente facilitar a nossa vida. Então, vai ficar como isso daqui? Vai ficar x y1 e aí, a gente vai vendo também para deixar o negócio sincronizado. Por exemplo, aqui tem um x1 y2, aqui a gente tem um x1 y, certo? E aí, a gente vai... se a gente precisar depois mudar as posições, a gente muda. mas não vai precisar, porque não vai importar isso daqui nesse momento, a gente não vai importar agora. Então, vamos lá. yx2 então, mais... deixa eu colocar o mais aqui, que eu esqueci, mais y2x2 quer dizer, yx2, melhor dizendo, yx2 mais x1 y2 Então, vamos lá. x1 y2 x1 verde y2 essa cor alaranjada aqui y2 E aí, a gente vai menos, então, o somatório dessa diagonal. Então, vamos conferir. xy1 mais yx2 mais x1 y2 aí menos E aí, a gente abre um parênteses aqui porque a operação de subtração vai envolver todo esse somatório aqui, toda essa adição. Então, eu tenho que primeiro fazer essa conta toda, obter o resultado para a gente em teoria em teoria numérico e assim, depois disso, aplicar o sinal de menos. Como a gente vai fazer de forma algébrica, a gente vai ter que fazer aquela regra de sinais, então, a gente vai ter que distribuir esse sinal de menos por cada elemento que está aqui. Primeiro, vamos apenas montar e depois a gente faz isso na próxima linha. Ah, lembrando que no caso da determinante, o resultado tem que ser igual a zero. Então, a gente precisa que quando a gente faça a estrutura, a determinante, a equação geral da reta, o resultado dessa conta tem que ser igual a zero. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui, nesse caso, y1 x2 mais x y2 opa, vou colocar a cor correta y2 mais y resum e aí a gente fecha o parênteses. Bem, então, o que a gente tem até agora? Então, a gente tem para a gente uma conta, uma estrutura que está xy1 mais x2 quer dizer, mais yx2 mais x1 y2 e aí a gente tem a subtração envolvendo a diagonal secundária que seria, entre parênteses, y1 x2 xy2 e x y vezes x1 certo? Então, vamos fazer o seguinte agora. Vamos agrupar, vamos distribuir. Então, a gente tem regra de sinais. Então, tudo isso daqui, esse cara, quando não tem sinal nenhum, ele é mais. Então, isso daqui seria mais y1 x2 o que significa, então, que eu vou fazer regra de sinais menos com mais vai dar menos. Então, aqui vai ser menos y1 x2 fazendo com isso aqui vai ser menos x y2 e aqui vai ser menos y x1 vamos fazer isso daí. Vamos copiar tudo isso aqui de novo e a gente depois vai fazendo a distribuição dos sinais. Vamos só copiar rapidamente. e aí vamos fazer a aplicação da regra de sinais aqui. Então, mais com menos é menos então vai ficar menos y1 x2 opa vou colocar da mesma cor para não sair do padrão menos com mais é menos então menos x y2 menos com mais é menos menos yx1 ao fazer isso eu acabei eliminando os parênteses e aí a gente vai fazer o seguinte a gente vai agora juntar o que é semelhante o que é ser semelhante a gente tem que ter a mesma a mesma letra certo? nesse caso não tem números os números que tem se a gente pudesse verificar o número só teria um aqui na frente está multiplicando isso não importa para a gente então o que acontece aqui em cima eu tenho um aqui em cima eu tenho um então as letras tem que ser as mesmas os números que estão em cima das letras também então o que vai acontecer nesse momento? eu tenho que olhar quem é semelhante então a gente vai ter aqui que agrupar esses monômios de forma semelhante então na verdade a gente vai ter que uma estrutura assim eu não posso esquecer que isso aqui é igual a zero isso aqui é igual a zero então isso aqui tem que ser igual a zero e aí a gente vai pegar então x1 y1 desse lado eu tenho algum alguma forma de agrupar isso daqui bem tenho observa que nesse caso eu não tenho nenhum termo que seja semelhante por exemplo porque eu tenho x1 y1 aqui eu tenho x y2 então esse índice aqui está dizendo que esse y é diferente desse então esse valor numérico não é o mesmo a única coisa que é a mesma é a letra então aqui eu não vou poder fazer conta mas eu vou poder criar estruturas de colocar em evidência então é isso que a gente vai fazer não dá para a gente fazer juntar por exemplo não tem como fazer essa operação porque a gente sabe que a gente sabe que esse y2 é um valor numérico diferente desse y1 até a gente sabe isso visualmente porque a gente construiu os pontos então os pontos são diferentes então aqui o que vai acontecer eu vou fazer o seguinte vou colocar em evidência então vou pegar esse elemento aqui vamos tentar arriscar aqui esse elemento com esse elemento aqui tenho que carregar o sinal então é tudo isso pegar esse elemento e vou juntar esse elemento aqui vou juntar com esse então vai ficar como? vou escrever ele aqui vai ficar x y1 menos x y2 e aí agora eu vou para o próximo elemento qual é o próximo elemento? eu tenho um yx2 um yx1 negativo então vou pegar esse elemento aqui vou tentar marcar aqui de uma cor diferente vou pegar esse elemento e vou juntar com esse elemento aqui certo? então é esses caras aqui que eu vou juntar lembrando que eu tenho que carregar esse sinal então aqui eu tenho mais yx2 então vamos com mais aqui yx2 menos yx1 então menos yx1 e aí o único que sobrou foi esse elemento aqui x1 y2 e esse aqui é x1 y2 positivo e menos y1 x2 negativo bem como eu falei aqui a gente pode inverter deixar x1 y2 menos x2 y1 porque isso daqui é multiplicação e a ordem que eu multiplico se eu multiplicar y1 por x2 e x2 por y1 o resultado vai ser o menos vai ser o mesmo e aí depois eu posso aplicar o sinal de menos nesse resultado aqui então vamos fazer o seguinte mais x1 vou pôr aqui então o sinal de mais mais opa mais x1 y2 e aqui vai ficar menos x2 y1 observe que isso aqui só é a primeira reta r1 então essa aqui a gente está construindo a equação geral da reta para o r1 a gente ainda vai ter que fazer do r2 certo então dá um trabalho fazer isso daqui porque a gente está fazendo a demonstração de como a gente chega lá para a gente assim poder criar expressões algébricas e a gente vai conseguir criar uma expressão algébrica uma equação algébrica que vai nos permitir calcular as posições x e y e assim a gente vai saber se está tendo uma intersecção ou não e isso é bastante útil principalmente quando a gente quer determinar colisões a gente vai depois no final do vídeo eu vou falar uma brincadeira que a gente vai fazer mas não agora no final do vídeo eu falo bem então o que vai acontecer nesse momento a gente pode colocar em evidência então o que eu vou fazer eu vou pegar esse x aqui vou copiar apenas uma vez vou abrir o parênteses e vou copiar o que sobra o que sobrou y1 menos y2 e fecho o parênteses faço a mesma coisa para os próximos então mais copio o y apenas uma vez abro o parênteses e copio o que sobra sobrou x2 menos opa menos x1 e aí agora a gente vai fazer esse daqui esse daqui não tem o que fazer porque aqui é x1 y2 aqui é x2 y1 então nesse caso aqui não tem o que fazer a gente só copia vai ficar mais x1 y2 menos x2 y1 tudo isso aqui tem que ser igual a zero bem o que a gente sabe quando a gente construiu isso daqui o que a gente está imaginando aqui então a gente está imaginando o seguinte vamos voltar aqui no nosso aqui na nossa lousa aqui em cima na nossa representação inicial que esse ponto aqui é o desconhecido da intersecção e que esses dois aqui que a gente colocou na extremidade p1 e p2 eles são conhecidos então x1 y1 é número x2 y2 também é número da mesma forma o r2 x3 y3 é um número é um ponto conhecido e o ponto p4 x4 y4 que são as coordenadas desse ponto p4 também são números ele é conhecido então a gente tem apenas de algo que é desconhecido a letra x e y então observa muita gente tem medo de fazer manipulações algébricas de fazer esse tipo de manipulação por quê? porque envolve letras mas o que você tem que entender qual o objetivo da gente ter letras principalmente na matemática muita gente fala por que a gente tem letra? porque a letra ela representa qualquer coisa ela representa algo que é desconhecido algo que você não sabe algo que você não conhece e essa representação pode ser qualquer coisa pode ser desde a quantidade de garrafas de cerveja que você vai comprar até a quantidade de estrelas que tem na nossa galáxia então a gente poderia representar algo que é desconhecido então o que acontece nesse momento? a gente está fazendo essa manipulação algébrica e a gente determinou então que esses valores y x1 y1 x2 y2 são valores numéricos são valores conhecidos então o que eu vou fazer? já que isso daqui é um valor que é conhecido eu por enquanto vou chamar ele do seguinte eu vou chamar isso aqui então de como a gente tem que fazer a gente está fazendo do r1 e vai ter que fazer do r2 eu vou chamar por enquanto isso daqui então de a1 isso daqui eu vou escolher uma cor então eu vou escolher uma cor a cor verde para representar esse a1 eu vou ter aqui o b1 e aqui para finalizar eu vou ter o c o c1 bem então o que acontece nesse momento? então a gente vai ter o seguinte a nossa equação geral dessa reta r1 ficou o seguinte vai ser o valor x que multiplica a1 que é a1 essa conta aqui eu chamei de a1 apenas para que a gente pudesse escrever menos mais o y que multiplica o b1 lembrando que essas letras a1 b1 e c1 é número é um valor numérico mais c1 isso tem que ser igual a zero essa é a nossa equação geral da reta r1 igual a zero bem então a gente acabou aqui determinando qual é a equação geral da reta bem então o que a gente vai fazer? a gente vai fazer o seguinte observa que a gente tem duas coordenadas aqui que é o ponto desconhecido x e y que é aquele ponto p que é o ponto da intersecção então a gente voltando aqui novamente na nossa representação inicial a gente observa que esse ponto aqui esse ponto p é o que é desconhecido e ele tem as coordenadas x e y então o que a gente vai fazer nesse momento? a gente vai precisar então determinar quem é que a gente quer descobrir primeiro a gente quer descobrir o x ou o y então eu vou fazer o seguinte eu vou deixar o y sozinho e aí eu vou montar a estrutura a equação para que eu fique dependendo do x então fala para mim quem é o x e eu vou te falar qual é o resultado do y certo? então basicamente é isso que a gente vai fazer então vamos lá vamos montar então isso daí o que é que vai acontecer? então esse cara vai ficar aqui e isso tudo aqui a gente vai utilizar aquele nosso atalho de mnemonic que é quando a gente pega esses elementos e manda para depois da igualdade lembrando mais uma vez que isso é um atalho não existe essa ideia de passar para lá e para cá e o que existe é que a gente está fazendo operações de adição subtração ou multiplicação ou divisão em ambos os lados da igualdade e assim a gente está eliminando elementos de um lado da igualdade basicamente é isso mas a gente utiliza essa ideia de passar para lá passar para cá apenas como atalho para que você possa entender melhor e mais uma vez não existe essa questão de passar para lá ou para cá na matemática certo? então vamos lá primeira coisa que a gente vai fazer então eu vou escrever então aqui yb1 que é o que vai ficar aqui sozinho então yb1 vai ser igual e aí eu tenho esse zero eu vou fazer essa conta desse zero aqui apenas para ilustrar vou manter copia isso daqui e aí a gente pega o xa1 e manda para lá esse xa1 quando você não tem sinal nenhum aqui na frente ele é positivo então ele vai para lá negativo então menos xa1 e esse c que também é positivo ele vem para cá negativo então fica menos c1 lembrando mais uma vez que essa questão de passar para lá ou para cá é apenas um atalho esse zero aqui vai influenciar na conta? não então isso aqui pode ser mandado embora e fica apenas yb1 igual a x a1 menos c menos c1 melhor dizendo vou colocar aqui da mesma cor menos c1 então o que acontece? o y está sozinho? não eu ainda tenho esse b1 que é um número quem é esse b1? é o x2 menos x1 então o que eu vou fazer? eu vou pegar esse cara que está aqui e vou passar para lá dividindo mais uma vez não existe esse negócio ele está multiplicando passar para lá dividindo o que está acontecendo é que eu vou dividir ambos os lados da equação b1 e o que vai acontecer desse lado? esse b1 vai morrer e vai ficar um b1 desse lado bem mas quando a gente fala que a gente está passando para o outro lado da igualdade uma operação trocada é apenas um atalho um emendemônico para que você possa entender mais facilmente o que está acontecendo então vai ficar y igual esse daqui vai para lá depois da igualdade então eu vou copiar o que sobrou o que sobrou? sobrou y sobrou igual e sobrou tudo isso daqui então eu vou copiar isso aqui vou copiar o que sobrou antes de mandar o elemento para depois da igualdade e aí agora eu vou mandar ele aqui ele está multiplicando ele vem para cá o que? dividindo bem então eu fiquei com x a 1 menos c 1 a gente pode esqueci aqui um sinal copiar o sinal logo vi aqui é menos esqueci de colocar o sinal aqui também é menos então é menos x a 1 menos c 1 eu posso colocar isso aqui em evidência também fazendo com que esse sinal ele fique a gente copia esse sinal apenas uma vez então eu vou fazer o seguinte vou fazer y vai ser igual mando esse sinal para fora mando esse sinal para fora copio ele apenas uma vez abro parênteses e copio o que sobrou e aí vai ficar o seguinte x a 1 opa, deixa eu colocar na cor correta x a 1 aqui vem a questão pulo do gato como aqui é menos eu tenho que trocar esse sinal por mais por causa da regra de sinais se eu trocar aqui e deixar menos aqui o que é que vai acontecer eu vou acabar alterando a estrutura da conta e a gente não pode fazer isso a gente tem que manter a gente pode manipular a gente pode fazer o que a gente quiser a gente pode manipular da forma como a gente quiser desde que a gente não mude a estrutura fundamental então se a estrutura é essa a gente pode reescrever essa estrutura sem alterar a essência dessa estrutura o resultado tem que continuar o mesmo certo? bem então eu vou copiar aqui esse c1 ele fica positivo e aí eu fecho o parênteses e escrevo aqui embaixo o b1 então o y ficou escrito dessa forma eu só usar a cor que a gente está usando para fazer as marcações então o y ficou dessa forma bem a gente eu havia falado que a gente tinha que escolher uma letra para deixar sozinho e nesse momento a gente escolheu o y só que o que a gente vai fazer a gente vai fazer a mesma coisa também para o x a gente vai fazer com que o x ele também fique sozinho porque para a gente determinar qual é a equação nesse momento que vai me permitir fazer essa determinação de qual é o valor do x em função do valor y então fala para mim qual é o y e eu te falo qual é o x certo? então olha só a equação que antes era isso a gente acabou reduzindo a equação da reta para que ela ficasse em função de x diz para mim qual é o x eu te falo qual é o y nesse momento esqueci de pôr o 1 aqui do b1 então vamos fazer a mesma coisa agora só que deixa eu passar aqui dividir aqui a nossa lousa mais uma vez deixa eu usar a nossa cor de marcação opa agora sim e vamos fazer a mesma coisa só que agora para o x então vai ficar x opa x a1 mais y é só a gente copiar isso daqui mais y b1 mais c1 igual a 0 então o que a gente vai fazer esse x vai ficar do lado de cá e a gente vai pegar tudo isso daqui e vai mandar para depois da igualdade lembrando mais uma vez que não existe negócio de mandar para lá e mandar para cá o que a gente faz aqui é um atalho e mais uma vez o que está acontecendo é que desse lado a gente vai subtrair yb1 subtrair c1 e como a gente fez isso desse lado a gente precisa também fazer desse outro lado a gente vai subtrair yb1 vai subtrair c1 e assim a equação continua em equilíbrio mais uma vez a equação ela vem da questão de equilíbrio é uma balança se você coloca 10 unidades em um lado se você adiciona 10 unidades de um lado você tem que adicionar essas mesmas 10 unidades do outro para que assim a balança continue em equilíbrio certo? então o que vai acontecer aqui vamos escrever x a1 igual mais uma vez a gente já viu que esse zero aqui não vai influenciar na conta certo? então eu posso já descartar isso e vai ficar então só nesse caso esse mais yb1 vem para cá como menos yb1 e aqui esse c1 positivo vem para cá como c1 negativo e aí a gente vai fazer agora esse é a1 que está multiplicando vai para lá dividindo então vai ficar x igual e aí esse x vai ficar sozinho menos yb1 menos c menos c1 melhor dizendo tudo isso dividido por a1 e aí a gente pode utilizar aquela mesma ideia que a gente utilizou aqui e deixar esse sinal de negativo em evidência b1 vamos então pôr aqui b1 menos quer dizer menos não mais que a gente está colocando em evidência então mais c1 tudo isso dividido por a1 e aí nós temos aqui nesse caso as equações para x e y na reta r1 certo bem então a gente já fez isso para a reta r1 a gente vai precisar fazer isso também para o r2 então a gente vai ter que fazer toda aquela estrutura também para o r2 certo então vamos começar a fazer vamos puxar aqui fazer aqui puxar a luz aqui para mandar um pouco para a esquerda para a gente poder construir aqui desse lado é que deve estar bom então vamos lá então vamos começar os pontos que a gente vai precisar vamos escrever os pontos aqui para facilitar a nossa vida qual foi as cores mesmo que a gente opa eu aqui as cores para p3 e p4 então vamos lá então a gente vai usar aqui p3 p4 e o p então vamos fazer a mesma estrutura que a gente fez anteriormente fazer a nossa determinante calcular determinante então vamos pôr aqui o fazer a mesma estrutura que a gente fez anteriormente x opa coloquei a cor errada aqui x y em 1 depois x3 y3 e 1 e para finalizar a gente vai ter o x4 y4 e 1 a gente traça aqui o segmento e vamos copiar essas duas colunas aqui aqui fora x y depois x3 y3 e para finalizar x4 y4 vamos então calcular a diagonal principal vamos passar aqui as nossas flechas para serem nosso guia e facilitar nossa vida e aí depois a gente vamos passar logo as flechas da diagonal secundária e vamos começar a fazer as multiplicações então diagonal principal x y3 vamos escrever aqui x y3 y4 y3 y4 mais x3 y4 E agora a gente vai calcular a diagonal secundária A gente já calculou a principal Vamos agora fazer a secundária Vai ficar x4, y3 Ou y3, x4, não importa Mais x4 x4 Mais yx3 Então a gente vai pegar a diagonal principal O somatório dela Menos o somatório da diagonal secundária Vamos então copiar isso aqui O problema é que a gente tem que ficar copiando tudo isso daqui xy3 Mais Mais Yx4 Mais x3, y4 E aí a gente vai agora Menos Abre parênteses Esse somatório aqui y3, 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 x4 O que mais? Mais x Deixa eu colocar aqui Deixa eu só colocar aqui Não coloquei na cor correta Tá no padrão Mais xy4 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 xy3 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 Peraí Peraí, peraí Ah não, tá certo Eu tô olhando aqui já Peraí Deixa eu só puxar aqui Pra não me atrapalhar Então a gente tá aqui yx4 xy4 E agora mais yx3 Então yx3 Pronto Então vamos só conferir Diagonal principal xy3 Mais yx4 Opa, esqueci o 4 aqui Por isso que é bom a gente conferir E aqui x3, y4 Depois a diagonal secundária Menos, abro parênteses y3, x4 Depois mais xy4 Depois mais yx3 Fecho parênteses E assim A gente continua Bem, se você observar A gente poderia ter feito isso daqui Utilizando essa mesma ideia Só trocando os índices Se a gente observar aqui Vamos tentar puxar aqui Um pouco mais Pra ver Se você observar Y1, x2 Y3, x4 O índice do primeiro ponto Do segmento Da reta Tá sendo Nesse primeiro momento O que tiver O primeiro ponto O ponto inicial E no caso lá É Y1 E nesse caso Y3 E aí O próximo É o segundo O próximo ponto Que seria lá X2 E aqui seria X4 Observa Pra você ver Esse é o padrão também Que a gente poderia ter feito isso Eu não quis fazer isso Pra poder fazer Todo o processo Mas poderia ter feito isso daí Também, né E assim economizaria tempo Igual a zero Então significaria Que a gente poderia Fazer todo esse processo Só trocando lá As letras finais Pela Pela Os índices das letras Pelos índices Dessas letras aqui Certo? A gente poderia trocar Usando essa ideia Só trocar Onde tem 1 Seria 3 Onde tem 2 Seria 4 Certo? Basicamente é isso Então, vamos lá XY3 Mais Opa É aqui Mais YX4 Mais X3 Y4 E aí A gente faz aquela Regra de sinais Então vai ficar Menos Y3 X4 Menos XY4 Menos YX3 Então menos Aqui Menos XY4 E agora Menos YX3 Igual a zero E a gente faz aquela Mesma coisa Pega quem são Semelhantes Então XY3 Menos XY4 Então vamos copiar Isso aqui XY3 Menos XY4 Então a gente está pegando Esse elemento Com Esse elemento Aqui A gente está ligando A gente está juntando Esses dois aqui Depois a gente vai pegar A gente vai pegar Esse elemento YX4 Com Menos YX3 Então a gente vai pegar Isso daqui Então vai ficar Agora o seguinte X X não YX4 Vamos escrever aqui Mais YX4 Mais YX4 Observe que a gente tem que carregar os sinais Então o que é mais Aqui vai ser Menos YX3 Então vamos colocar aqui Menos YX3 E aí Para finalizar Sobrou isso aqui Mais XY Mais X3 Y4 Então mais X3 Y4 Menos Menos Y3 X4 Y3 X4 Tudo isso igual a zero Vamos colocar em evidência Como a gente fez anteriormente Então vamos escrever Esse X fora Então X Abro parênteses Copio o que sobrou Então Y3 Menos Y4 Fecho parênteses E agora eu faço a mesma coisa aqui Mais Y Copio apenas uma vez Deixando ele fora Abro parênteses E aí fica X4 Menos X3 X4 Menos X3 Fecho parênteses E aí Para finalizar Eu fico com Mais X3 Y4 X3 Y4 Menos Y3 X4 Igual a zero Bem Então o que a gente vai fazer aqui agora A gente vai A gente vai A gente chamou lá de A1 B1 C1 Então aqui a gente vai chamar De A1 Vamos pegar essas três aqui A1 B1 Quer dizer A1 não A gente vai chamar A gente já chamou de A1 B1 A gente vai chamar de A2 A gente já chamou de Os outros lá Assim Então aqui a gente vai ter que mudar Então aqui a gente vai chamar Deixa eu colocar aqui A gente vai chamar aqui De B2 E aqui de C2 Pronto Então vai ficar como Essa estrutura Vai ficar X A2 Mais Y B2 Mais C2 Isso igual a zero Bem Aí o que a gente fez Uma vez que a gente tenha feito isso A gente vai utilizar Aquela mesma ideia Que a gente fez anteriormente Deixar O Y E o X Sozinho Bem Como a gente já fez isso anteriormente Eu vou apenas fazer Rápido aqui Para que a gente possa Para que a gente possa Economizar Esse tempo Então vamos lá Y E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto